A coloração de hematoxilina e osina é usada na rotina. Porém, em algumas situações, é necessário realizar, além do HE, técnicas complementares de coloração especial para confirmar uma determinada condição infecciosa ou neoplásica. Esse exame é recomendado na nota do patologista através da inclusão do exame Código 184, somente quando a coloração de rotina não fornece todas as informações que o patologista precisa. O exame de imunohistoquímica permite a detecção de antígenos específicos em cortes histológicos. Uma variedade de marcadores podem ser utilizados para o diagnóstico definitivo de neoplasias pouco diferenciadas e também como fator prognóstico, especialmente na rotina oncológica. A solicitação do exame deve ser acompanhada do bloco de parafina e de uma cópia do laudo histopatológico referente ao caso. Se o exame histopatológico foi realizado no TEXA, basta solicitar junto ao SAC a inclusão do exame de imunohistoquímica. O painel histopatológico dermatológico deve ser solicitado em casos específicos de dermatopatias, quando a anamnese, o exame clínico e os exames laboratoriais de triagem não forem suficientes para estabelecer um diagnóstico definitivo ou auxiliar o clínico diante de quadros sem respostas terapêuticas. Devem ser enviados até 3 fragmentos de pele previamente fixados em formal a 10%, acompanhados do histórico clínico, exame físico, tratamentos realizados, suspeitas clínicas e, se possível, fotos das lesões dermatológicas. Além disso, é importante existir uma forma de comunicação e integração entre o clínico e o patologista. Para o painel histopatológico dermatológico, deve ser coletado até 3 fragmentos obtidos de lesões primárias, por exemplo, máculas, manchas, alopécia, nódulos, púlstulas, descamação e vesículas. Na presença apenas de lesões ulceradas, coletar áreas eritematosas adjacentes às úlceras. Em casos suspeitos de lúpus eritematoso, é necessário envio de epiderme intacta. Ao clínico, compete a escolha de lesões representativas a serem biopsiadas, o envio de pelo menos 3 amostras, a fixação adequada da amostra, o envio do formulário de solicitação de exame com histórico clínico e sinais clínicos completos e, em caso de dúvidas, entrar em contato com o patologista. Já o patologista compete o processamento adequado da amostra, um ótimo conhecimento dermatóistopatológico, realizar quando necessário colorações especiais e recortes e entrar em contato com o clínico sempre que necessário.